E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui trazendo os próximos Summons no Sentisya Cosmofantasy e Sentisya Zodiac Brave. A grande novidade agora é o Shun LG e o Mu11. E também tem vários Summons muito bons vindo aí. Então vou deixar todos aqui no vídeo. Só peço aqui pra vocês ajuda. Deixa aquele like aqui pra ajudar na divulgação. Se inscreva no canal. Brigadão. Valeu. E falows. E falows. E falows. E falows. E falows. E falows.